Música Número de novos casos e mortes por Covid-19 bate recorde no Estado. Prefeitura de Natal decreta uso obrigatório de máscaras em espaços públicos. Saques do auxílio emergencial levam muita gente às agências da Caixa. E as informações do programa Câmara Cascudo, que já começam no sábado. Hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2020. O TVU Notícias está no ar. Música O Rio Grande do Norte ultrapassou o número de mil infectados pelo novo coronavírus. Foram 220 casos confirmados nas últimas 24 horas. Mais seis pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no Estado. Já são 54 vítimas fatais confirmadas com Covid-19 no Rio Grande do Norte. Seis a mais que ontem. E ainda nove mortes estão em investigação. Os novos casos foram registrados em Mossoró, Parnamirim, Natal e Alto do Rodrigues. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, há um crescimento grande também do número de casos suspeitos. São 4.730 pessoas notificadas com suspeita da infecção. Até o momento, 352 pessoas se recuperaram da doença, segundo a secretaria. Diante dos números, o secretário adjunto de saúde, Petroni Spinelli, reafirmou de forma mais enfática a necessidade de isolamento. Queremos reafirmar porque eu não quero dizer aqui, eu avisei, gente. Eu estou avisando agora, a CESAP está avisando agora, que o momento é de isolamento. O momento não é de flexibilizar nada que provoque aglomeração. Quero reafirmar com toda a firmeza e convicção de quem está trabalhando com os números objetivos. Sobre a ocupação de leitos críticos, que são os destinados aos pacientes graves com Covid-19, a taxa de ocupação é de 40,6% em todo o Estado. O secretário adjunto anunciou hoje a abertura de leitos de estabilização de pacientes graves nos municípios de Guamaré e Santa Cruz. Um hospital de estabilização é um hospital que recebe o paciente da região, que trata o paciente da região e se precisar o tratamento em UTI, ele tem respiradores para estabilizar o paciente enquanto regula. Mas essa quantidade de respiradores, pela evolução da doença, é necessária que tenha um padrão, uma quantidade mínima. O nosso objetivo é que cada ponto de estabilização tenha pelo menos cinco respiradores para que a gente possa, de fato, garantir a vida das pessoas na região enquanto aguarda leitos de transferência. E por causa da pandemia da Covid-19, a enfermaria do Hospital João Machado, em Natal, foi temporariamente desativada. Os pacientes foram transferidos para um espaço cedido pela Fundação de Atendimento Socioeducativo no bairro de Cidade da Esperança. Os pacientes que estavam no Hospital Dr. João Machado agora estão abrigados no prédio anexo do Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório, o CASEP Metropolitano. São 15 vagas, sendo que 13 já estão preenchidas por pacientes psiquiátricos que receberam alta médica, mas não possuem outra moradia. A medida também faz parte das ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Norte. De acordo com a diretora-geral do hospital, Leidiane Queiroz, a ideia é oferecer para essas pessoas isolamento social mais seguro durante a pandemia. No abrigo, o cuidado é feito pela mesma equipe de médicos, enfermeiros e psicólogos do João Machado, que presta agora assistência ambulatorial. Com a mudança, a enfermaria do hospital foi desativada temporariamente. O governo do estado está finalizando a construção da unidade de terapia intensiva com capacidade para 20 leitos, que servirão para o atendimento de pacientes com covid-19 na unidade. Jameli Nogueira, para o TVU Notícias. E a partir de amanhã, vai ser obrigatório o uso de máscaras em qualquer espaço público de Natal. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Álvaro Dias. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, anunciou a publicação de um decreto para tornar obrigatório o uso de máscaras pela população natalense como forma de diminuir a disseminação do coronavírus em locais públicos. A norma passa a vigorar a partir de amanhã, quando sairá a publicação no Diário Oficial do Município. A fiscalização ficará por conta da Guarda Municipal e a possibilidade de multa para quem transgredir a norma. Vale lembrar que, além de Natal, Mossoró também determinou a obrigatoriedade do uso de máscaras desde a última segunda-feira. Natal e Mossoró são as duas cidades com o maior número de casos e também de óbitos registrados no Rio Grande do Norte. Sobre a distribuição das máscaras para a população, o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes, falou em coletiva na manhã de hoje. Vamos conferir. A intenção do governo do Estado, assim que o mercado tenha máscaras disponíveis para vender a todos da população e também associada ao RN mais protegido, a intenção do governo do Estado é tornar obrigatório o uso de máscara em todos os municípios do Estado. Esse projeto da Prefeitura é um projeto importante. Assim que nós tivermos o novo lote disponível, esperamos estar com essa nova remessa até sexta ou sábado, então com certeza procuraremos a Prefeitura para também fazer um trabalho de campo e entregar para as pessoas que estejam circulando sem máscara. Enquanto as autoridades de saúde continuam pedindo isolamento social, o pagamento do auxílio emergencial para a população mais pobre continua provocando aglomerações na porta das agências da Caixa Econômica Federal. As filas em frente às agências da Caixa Econômica Federal viraram rotina. O problema atinge não apenas a capital, mas também cidades do interior e região metropolitana. Em Parnamirim, nesta quarta-feira, a população se aglomerou embaixo das tendas montadas em frente da Agência da Caixa Econômica. O município registra 107 casos e 3 óbitos por Covid-19. Na cidade de Nova Cruz, o crescente número de pessoas nas filas levam a Prefeitura a instalar contêineres com pias comunitárias para que a população higienize as mãos e a distribuir cerca de 10 mil máscaras no entorno das agências bancárias e da Casa Lotérica. A cidade possui dois casos confirmados de Covid-19. Já em Ceará e Mirim, na região metropolitana, as filas têm virado à noite. Esses são registros da madrugada de hoje. Dezenas de pessoas pernoitando para tentar garantir o atendimento na manhã desta quarta-feira. Na tentativa de organizar a multidão, a Prefeitura distribuiu 400 cadeiras e instalou pias e banheiros químicos. A única agência da Caixa Econômica na cidade também atende a moradores de outros 10 municípios. Em função disso, o prefeito de Ceará e Mirim publicou um decreto suspendendo um atendimento a moradores das cidades vizinhas até o dia 5 de maio. Até essa data, apenas residentes de Ceará e Mirim poderão ser atendidos e, para isso, devem apresentar um comprovante de residência. Ceará e Mirim possuem 11 casos confirmados e duas mortes por Covid-19. A Caixa Econômica Federal divulgou que irá abrir 800 agências em todo o Brasil no próximo sábado, dia 2 de maio, com o intuito de diminuir essas filas de espera. Aqui no Estado serão ao todo 13 agências abertas, das 8 da manhã ao meio-dia. A Caixa ainda pede que a população só procure uma das agências na data determinada pelo calendário de pagamento. Para se ter ideia, segundo o levantamento feito pela instituição na última segunda-feira, apenas uma em cada cinco pessoas que procuraram uma das agências em todo o Brasil na segunda tinham direito ao saque naquele dia. Além do mais, mais da metade dos acessos realizados no aplicativo Caixa Tem foram feitos por pessoas que não têm direito ao benefício. Segundo a Caixa, esses são alguns dos motivos que têm levado às imensas filas formadas e às quedas constantes no sistema do aplicativo Caixa Tem. Miquel Sancorcha para o TVU Notícias. O interventor nomeado pelo Ministério da Educação para a Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRN, pediu na Justiça a censura de uma reportagem publicada na internet pela agência de reportagens Saiba Mais. A solicitação foi negada em primeira instância. A agência Saiba Mais sofreu nesta última segunda-feira uma tentativa de censura por parte do interventor do IFRN, Josué de Oliveira Moreira. Ele acionou a Justiça para que o site retirasse uma matéria que falava de sua posse no IFRN, concedida pelo Ministério da Educação. A matéria foi publicada no dia 20 de abril e o reitor eleito e impedido de tomar posse no IFRN, professor José Arnóbio, afirmou que houve um golpe dentro da eleição, se referindo à posse do interventor Josué Moreira. A matéria diz que o interventor não disputou as eleições, portanto, não teve votos. Além disso, Josué de Oliveira é filiado ao PSL, partido que elegeu Bolsonaro. A ação para a retirada da matéria jornalística do site tramitou no primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Natal e a juíza Ana Cristina de Araújo Lucena Maia negou o pedido, alegando que a retirada da matéria fere o princípio de liberdade de expressão garantido pela Constituição Federal. A magistrada também considerou que o texto do site Saiba Mais não contém ameaça ou incitação à agressão física. O editor da agência Saiba Mais, Rafael Duarte, comentou o ataque à liberdade de expressão. O nome disso é censura, e censura não cabe no Estado Democrático de Direito, censura não cabe numa democracia como a que ainda existe no Brasil. Censura rima com autoritarismo, e é isso que essa intervenção significa, um ato autoritário. A justiça do Rio Grande do Norte, pelo menos em liminar, negou o pedido dele, a matéria está mantida, vocês podem ler na agência Saiba Mais, onde o José Arnobio fala do golpe, chama de golpe, o que aconteceu, a nomeação do Josué Moreira, que sequer participou da eleição para reitor realizada em dezembro do ano passado. Continuamos vigilantes e fazendo nosso trabalho, que é informar a sociedade. O Sindicato dos Jornalistas também repudiou a atitude antidemocrática do interventor do IFRN. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte não poderia se furtar em lançar uma nota de repúdio contra a tentativa de censura imposta ao site Saiba Mais, agência de notícias Saiba Mais, e seu editor Rafael Duarte, pelo interventor do IFRN. Essa é uma atitude completamente repugnável e reprovante, sabendo que a democracia anda de mãos dadas com a liberdade de expressão e com a liberdade de imprensa. Por isso que o Sindicato vai estar sempre atuando, sempre atuante, para que isso nunca aconteça na sociedade potiguar e também no nosso país. Um grupo de pesquisa da área de geografia está mapeando as ocorrências da Covid-19 na região metropolitana de Natal. O Estado aponta para a subnotificação dos casos da doença. A pesquisa é realizada mediante um questionário online disponível no site da UFRN e tem por objetivo mapear os casos suspeitos e confirmados da Covid-19 na Grande Natal, a partir da percepção dos moradores da região. O formulário é simples e demora pouco mais de dois minutos para ser respondido. Os voluntários devem responder apenas sim ou não. Há perguntas sobre se conhece alguém que teve ou tem os sintomas da Covid-19, mas que ao chegar no hospital não foi testado. Ou ainda, se a quarentena trouxe dificuldades financeiras para a compra de alimentação em casa. Os resultados preliminares dessa pesquisa já foram divulgados. 3.966 pessoas responderam ao questionário entre os dias 15 e 19 de abril. O levantamento mostrou que há 38 casos confirmados de Covid-19 em Natal, concentrados nos bairros da Zona Sul. Outro número preocupante é em relação ao número de mortes. 541 casos possíveis de óbitos em Natal relacionados à Covid-19, com maior concentração na área sul. A pesquisa também analisou a dimensão de subnotificações da doença, que poderia chegar a 1.390 casos, além de 140 suspeitos. Os números revelam ainda que 823 pessoas teriam ido ao hospital com sintomas relacionados ao coronavírus, mas não foram testados, enquanto que 1.500 fizeram os testes para a doença. Conversamos com o coordenador do GeoRisco da UFRN, o professor Lutiane Almeida, que fez um apelo para que mais pessoas possam participar da pesquisa a fim de construir um quadro mais detalhado do avanço da Covid-19 em Natal. Ao longo das próximas semanas, a gente já tem alguns resultados divulgados, alguns já foram divulgados na mídia. A gente deve divulgar mais resultados ainda, resultados preliminares a cada semana. E esses resultados, principalmente, vão ser em formato de gráficos e mapas que possibilitem o entendimento dos padrões espaciais, quais são os bairros mais atingidos, aqueles que estão atuando mais em relação à quarentena, enfim. Outra questão importante que eu queria frisar era fazer um apelo a alguns bairros de Natal que têm participado um pouco. Por exemplo, os bairros da Zona Oeste e da Zona Norte, Guarapes, Santos Reis, Igapó, Nordeste, Nossa Senhora da Apresentação, tem vários bairros que a gente precisa que eles participem mais, Mãe Luíza, bairros da Zona Oeste, como Felipe Camarão, todos esses bairros a gente precisa que eles participem mais para que a gente tenha um diagnóstico mais preciso. A seguir, o FRN oferece cursos gratuitos para professor da rede pública. Fundação José Augusto abre inscrições para o programa Câmara Cascudo. Não ceda aí, a gente volta logo depois do intervalo. Música Professores da rede pública de ensino podem participar de cursos à distância enquanto estão longe das salas de aula. A ação é uma parceria do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde e da Secretaria de Educação à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. São cinco cursos à distância com 1.500 vagas cada, com temas variados que unem educação e tecnologia. As aulas são pensadas para ampliar a qualificação dos professores distantes das salas de aula por causa das medidas de isolamento social. Educadores de todo o Brasil podem participar. São cinco cursos oferecidos com diversos métodos e tecnologias aplicadas à UMA Vestino, destinados a professores da rede pública, nossos alunos e da comunidade em geral, oferecidos através online. Para ter acesso à plataforma, é preciso criar um login no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFRN, o CIGA-A. No endereço ciga-a.ufrn.br, clique na aba Extinção, depois, Cursos e Eventos. Feita a inscrição, os cursos estarão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem da Pró-Reitoria de Extinção da UFRN. Nós gostaríamos que todos se inscrevessem e participassem. São cursos de 15 a 30 horas e o aluno concluindo a carga horária, ele recebe o certificado com a chancela da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O programa cultural Câmara Cascudo abre inscrições a partir de sábado. Laísa Félix tem as informações. A Fundação José Augusto abre inscrições para o programa cultural Câmara Cascudo neste sábado, dia 2 de maio. A submissão de propostas pode ser feita até o dia 14 de agosto de 2020 e deve ser realizada pelos correios para o endereço da FJA, que fica na rua Jundiaí, 641, Tirol, Natal, RN, CEP 59020-120. Elas também podem ser enviadas para o e-mail projetosleicc.gmail.com. Mais informações e formulários estão no site da FJA, cultura.rn.gov.br. Por conta da pandemia, a Fundação também prorrogou os mandatos dos membros da Comissão Estadual de Cultura. Laísa Félix para o TVU Notícias. Olha, tem muita gente que acha que é gripezinha, mas todo mundo sabe que é muito grave. Em tempos de pandemia, vamos relembrar que os jogos de palavras estão por trás de muitas tretas da nossa vida contemporânea. É o quarto episódio da série Descomplica a Filosofia, com Pablo Capistrano. Um dia, uma jovem alemã que morou um ano em Natal me perguntou por que as pessoas no Brasil mentem? No começo, não entendi. Depois, com um pouco de esforço, captei qual era o problema. Quando uma colega de escola falava Tchau, eu ligo pra você esse final de semana, minha amiga da terra de Kant e Hegel entendia a sentença Eu ligo pra você como um alemão entenderia. Ou seja, como uma promessa, um compromisso. Nessa toada, minha amiga perdeu muitos sábados esperando as ligações das colegas de escola que prometiam as coisas e não cumpriam. No fim das contas, o que ela não sabia é que quando uma garota de 16 anos no Brasil diz Eu ligo pra você, ela está querendo dizer Olha, você é legal e é muito provável que eu me torne sua amiga. Desde que o mundo é mundo, qualquer pessoa que tenha contato com uma língua estrangeira sabe como é difícil a arte de interpretar o discurso do outro. Mas, para a filosofia, a consciência de que a linguagem é problemática e que temos de pensar sobre ela ganhou muito mais força no século XX. Na Idade Média, a principal questão da filosofia era Deus. No começo da Idade Moderna, passou a ser o conhecimento. No século XVIII, a razão. No XIX, a história. E no século XX, a tal da linguagem passou a monopolizar a atenção dos filósofos. Nesse campo, dois pensadores se destacaram fortemente, dividindo o mapa da geopolítica filosófica como se fosse um tabuleiro de war. Nos países de influência anglo-americana, os herdeiros de Wittgenstein exploravam a forma lógica da linguagem e seus jogos de significado. Na Alemanha e na França, os que surfavam na filosofia de Martin Heidegger mergulhavam em direção ao poético, para encontrar o lugar onde o ser habita na linguagem. Hoje, no século das redes sociais, vivemos imersos num gigantesco falatório global, um zigue-zague de signos que giram sem parar na telinha dos nossos celulares. Em um país governado por um presidente viciado em redes sociais e seu filho tuiteiro, o brasileiro parece que anda perdendo a sutileza da linguagem. No mundo em que toda ambiguidade é castigada, que as pessoas precisam se expressar por meio de memes ou emoticons, e que nenhuma ironia é captada sem parênteses explicativo, comunicar-se tem sido uma aventura extremamente perigosa. Se a linguagem for mesmo um traje que disfarça o pensamento, ao olhar para a rudeza de nosso discurso público, temos de admitir que a gente ainda vai precisar de muita filosofia para aguentar o festival de bobagens que anda circulando por aí. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. E se puder, fique em casa para salvar vidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho